Olá, amigos do canal Abelos Bilma Caatinga, eu estou com o Vicente, eu já tinha vindo aqui, tinha conversado comigo muito rápido, é pai de um aluno, que é o Isaac, um aluno de 9º ano, com a qual eu tenho administrado algumas aulas sobre tecnologia, que é uma disciplina chamada na Bahia, no 9º ano a gente trabalha tecnologia. Então ele trouxe aqui uma caixa, o Isaac falou comigo, já tinha falado outro dia, mas aí eu disse, quando é que pode falar com meu pai? Eu digo, rapaz, nunca que ele puder vir, mas é melhor no dia que eu não estou em sala de aula. Eu trouxe, inclusive, aqui um alimento para as abelhas, mas ele trouxe uma caixa, chamando a atenção aqui, eu pedi para o Isaac postar aqui, para a gente falar, entender um pouquinho, porque a gente está na criação de abelha. Primeiro, isso aqui foi uma abelha, o que acontece? Essa caixa é uma caixa pequena, o que acontece? Uma caixa dessa, para algumas abelhas, uma plebéia, por exemplo, estaria adequada. E a gente tem que pensar na arquitetura. A caixa é feita na madeira bem resistente, está parecendo, talvez, um, não sei, o pau-dar, que a gente chama, que é o IP, ou uma braúna. Primeiro, não tem tampo, qual é que acontece aqui, a quantidade? A abelha morreu, morreu por alguns, não sei qual o motivo, não dá para mim, não sou Deus para saber, mas aqui tem o material. Qual material que nós temos aqui, Isaac? Isso aqui é cera, porque a cera das nossas abelhas tem a cor aqui, que ele ficou, o Vicente ficou em dúvida. Vicente, é porque ela é rica em própolis. Diferente, não que a cera da espécie do generópolis não exista própolis, tem na cera, mas é menos do que a nossa. Aqui tem o que era o invólucro, aqui tem uma quantidade enorme, eu vou só mostrar aqui, não vou nem retirar, isso aqui foi geoprópolis, o nome geoprópolis de terra, que é a mistura da resina das plantas com o própolis que ela retira das plantas, que é defesa. A gente está vendo que aqui é pequeno, a primeira coisa que nós temos, eu vou pegar aqui o meu dedo, para a gente ter uma ideia disso aqui, uma série de coisas que não está correto na caixa. Olha a altura disso aqui, se a gente pegar isso aqui, é isso aqui, a profundidade da caixa, não dá mais isso aqui, eu vou estimar, oito centímetros, aqui tem oito por oito. Bom, vamos entender, o que que a gente deve ter para a criação de abelha em uma caixa? Nós devemos ter madeira, pode ter argila? Pode, faz muito isso, é uma criação mais rústica, mais rudimentar que a gente encontra, isso aqui é parafino. Parafino é um derivado do petróleo, um derivado do petróleo, principalmente essa caixa deve ter recebido muito sol, aquece. Aquece, ele pode liberar algumas moléculas que não é interessante para abelha. Eu estou falando do ponto de vista da química. Então a gente pode trabalhar com material sintético? Pode. Você vai ver agora que eu vou estar com caixa aqui, eu vou estar abrindo aqui caixas, eu vou fazer a alimentação dessas abelhas aqui, que aqui é para a criação didática para os alunos. Eu trago a turma aqui de ciências, ensino fundamental, biologia, eles vêm para cá aprender um pouco sobre a artrópode. A abelha pertence ao filo artrópode, pertence à classe insecta, são insetos. Então eu trago os alunos para entender um pouco, que numa prática eles conseguem entender um pouco, vamos levar tudo, obviamente. Mas algumas, como que é a morfologia do animal, a biologia do animal eles vão entender. Principalmente o aluno que está em formação, ou melhor, a pessoa, o cidadão tem formação, ensino básico. Então a caixa está inadequada, porque ela tem 8x8, ela deve ter aqui mais ou menos uns 40 de comprimento. O comprimento para a mandaçaia está ideal. Se fosse morossu, não estaria. O ninho da mandaçaia, a média é 10 discos de clias. No ano passado, eu tenho um vídeo no YouTube, que a abelha fez 14 discos, que é a caixa que eu tenho aqui. Essa caixa denominei de Santos. Santos é por causa do meu sobrenome. Apesar de ser em produção científica, é como eu assino os documentos. É como estar em uma dissertação de mestrado, é como estar no TCC, se buscar lá em uma plataforma. Por exemplo, na CAPES. Lá em uma base, onde está endereçado. Então, eu vou pegar agora uma caixa, para a gente ver a diferença que existe. Para a gente comparar, que eu vou alimentar agora as abelhas. Vou pegar uma caixa qualquer. Vou pegar essa aqui. Como é que eu botei, porque ela estava muito precisando de alimento. Olha o tamanho da caixa. Se você compara, a altura é diferente. Olha a diferença. É por conta daquela questão do ninho. Os 10 discos de clias. Isso aqui tem base. Isso aqui não foi feito assim, aleatório. Apesar de eu não ser engenheiro, mas com um conhecimento de matemática. Observando a arquitetura feita pelos outros. E sabendo que cada abelha tem uma arquitetura. Agora vamos abrir aqui. Já que você está aqui, Vicente, e é importante você entender. Eu vou arrachar a abelha. Te garanto que eu vou mudar essa caixa. Eu vou elevar essa caixa. Eu vou cuidar direito agora mesmo. Pois é. Primeiro que o filho, você está mostrando que você é um pai. Se a gente tivesse todos os alunos. Fosse tipo o Isaac, falando na ausência. A Geo, que tem lá na turma e tem outros. Mariana, para acertar alguns. Emile. A gente estava num paraíso. Mas o ensino básico não é um paraíso. Então, vamos olhar aqui o que eu falei. Acabei de falar. Inclusive, o comprimento é o mesmo, basicamente. É mais um pouquinho, inclusive. Mas a madeira é mais espessa também aqui e aqui. Ela é toda irregular nesse ponto. A madeira, espessura menor, espessura maior. Aqui um centímetro na tampa. O fundo também, tem até menos de um centímetro. Isso aqui eu vou fazer uma vedação. Tu vai acompanhar o dia a dia dessa caixa. Como é que ela vai ficar. Olha a tampa. Esse que passa um pouquinho. Isso aqui a gente chama de área de pouso, Vicente. É. Essa área de pouso não é essa coisa tão importante. Mas a abelha se cita muitas vezes aqui. Precisa não. Na natureza tem área de pouso? Tem não, Vicente. A abelha não faz área de pouso na natureza. Ela faz o que chama batume. Que é esse pouco aqui, ó. Olha aqui, ó. Geoprópice. Ela bota na entrada. A abelha para ter geoprópice. O que a gente está vendo na abelha? Essa caixa tem o que? Uns três anos. Melhor bem, ela já está aqui há quase três anos. Olha o que a gente tem. Um pouquinho da resina. Agora tu olha a diferença. Olha o plástico. Olha o tema aqui. Traz aqui. Essa resina que eu falei há pouco é referência. Olha como está a abelha. Eu tenho várias. Essas abelhas estão várias assim. É porque eu não recebi material. Olha como estão as crias. Olha a saúde das crias. A gente chama de saúde. Olha aí as crias. Isso aqui é as crias. É os filhotes. Futuros filhos. Da continuidade. Isso aqui é toda resina, ó. Tem resina no pasto plástico. Vamos lá. Eu tenho aqui dois tubetos. Eu vou tirar um. Vou botar minha outra caixa ali. Tubeto não. Isso aqui é bebedor de passarinho aqui, ó. Para alimentar. Então eu faço a alimentação aqui. Apesar de estar forte, a quantidade de indivíduos que estão saindo ali. Eu trago de casa. Por quê? Porque nós estamos em um período. Nós estamos em uma localidade. Lamentavelmente. O que é que nós temos aqui? Predominantes. Ninho. Ninho indiano. Essa planta que está aqui. Isso serve suporte. Olha. A mandaçaia. Ela está debaixo do pé de ninho. Apesar de eu podar sempre. Mas sempre. Ainda não foi observado. A mandaçaia pegando o ninho. Aí eu trago isso aqui. Esse aqui é só garapa de açúcar. Apesar de eu ter produção de mel. E africanizada. Eu estou alimentando. Com garapa de açúcar. É garapa. Por que que recebe a denominação só de garapa? O padre Humberto Bruni. Ele não fazia nem. Ele nem aquecia. Isso aqui eu faço no banho maria. Só que pegava. E o que ele fazia era. Mexer. E colocar aqui para as abelhas. Isso é só calórico. Isso aqui nós temos só carboidrato basicamente. Tem alguns minerais. Não acredito em vitamina. Nem sequer aminoácidos aqui. Então aqui ó. Vou fechar a abelha. Por que que eu faço isso? Para não colar aquilo ali que a gente viu aqui ó. A tampa dessa caixa. Isso aqui foi desperdício de energia. Eu discuto com quem quiser. Não precisa chamar o cientista para discutir não. O que ela estava aqui. Trabalhando. Trazendo isso aqui de campo. Para fazer tudo isso. Ela poderia estar fazendo. Está forte. Aqui. Como você está vendo. Você está vendo na prática. Então. É mais. É bom que tenha mais pessoas. Nessa parte. Criando abelha. Mas criando. Você vai adquirir uma abelha do. Não de meleiro. Não de predador. Você vai adquirir uma abelha que. Ela tem uma criação. Que ela teve. Duas colônias. Em 16 de agosto de 2012. Que hoje eu tenho. Aqui é da escola. Isso aqui não é meu. A abelha não é nossa. A abelha é de Deus. A natureza é de Deus. É importante entender. Deus é a natureza. E a natureza é de Deus. Tanto que. Quando perguntaram. Pelo vermelho. O que é que o pelo vermelho é disso? Eu não entendo vocês. Brancos. Um lá. Um índio. Lá da parte norte. Do continente. Eu não entendo vocês. Brancos. Destrói a natureza. Vocês. É. Reverendiciar um deus. Que vocês não conhecem. Destrói a natureza. Se a natureza é o próprio deus. Então. O que a gente vai fazer aqui. É uma mudança. Nessa caixa. Não vamos. Ela vai ser. Reutilizada. Ela vai sofrer uma mudança. Alternância. Essa caixa também é antiga. Ela não tem a divisão. Muitas caixas tem. O chamado. Ninho. Sobre ninho. Esse material aqui. Eu vou deixar quase todo. Para dar continuidade. Para facilitar. Aí o pessoal. Diz. Essa cera é antiga. É antiga. Ela está um pouco ressecada. Porque ela ficou no lugar frio. Ela endureceu. Mas essa cera aqui. Vai servir para abelha. Então essa caixa. Essa caixa vai passar por uma transformação. Parecendo até aquele cara lá que muda a carro. Nesse eu posso fazer. A parafina vai sair daqui. Aqui vai entrar colagem. Uma colagem de que? Mais serra. Serragem. Ou pó de serra. Com a cola. Atoxica. Aquela que as crianças podem utilizar. Eu vou levar aqui. Essa caixa vai entrar de um lado. Desse lado aqui. Vai entrar duas dobradiças. Pequenas. Quatro centímetros. Que custa menos de um real. Cada. No mercado. E duas chamadas. Aldravas desse lado. Essa entrada da caixa está aqui. Eu vou botar uma alinhazinha depois aqui. Eu vou lixar essa caixa. Então vai acompanhando. Eu vou mandar nos vídeos pequenos que eu estou fazendo. Depois no final a gente vai ver como é que é abelha. Você vai qualquer dia lá em casa ver a minha criação racional. Lembrando que esse animal pertence a fauna brasileira. A gente tem que ter ciência disso. Tem que ensinar para o Isaac. Tem que ensinar para o irmão do Isaac. Se existe um irmão. Isaac possui um irmão. Tem que ensinar para o primo do Isaac. Tem que ensinar para o filho de Gilvan. Tem que ensinar para os filhos de todos os brasileiros. Que a maioria dos brasileiros não sabe o que é abelha. Nós estamos aqui brincando com as abelhas. Não brincando. Isso aqui é sério. Que quer logo matar. Como é esse meio né. Que o senhor tem dentro da abelha. Da abelha. Porque essa abelha aqui ela não... É. Essa aqui. As abelhas. Por exemplo. As abelhas do gênero Aps. Que são as abelhas que ferrou. A defesa delas é o ferrão. São 30. Hoje estudado. Mais ou menos catalogado. 36 espécies em 3 continentes. No Brasil tem. Mas foi uma introdução. Ela foi aclimatizada. Está aclimatada. Agora tem na Europa uma boa quantidade. Tem na África e na Ásia. São esses 3 continentes que existem essas espécies. Quando na verdade. Na América. As chamadas neotropicais. São as abelhas chamadas indígenas. Sem ferrão. Ou. Abelhas nativo. Abelha mansa. São todas denominações populares. A gente tem em torno de 400 espécies. E a maioria dos brasileiros. Olha se fizer uma enquete hoje. Não sei qual percentual. 90% das pessoas brasileiras. Não conhecem a abelha. Quando elas falam de abelha. Elas tem tudo. Sempre aqui. Vai morrer de medo. Porque diz. Olha. Abelha ferrou. E a ferroada. É um impacto negativo. Que ninguém nunca vai esquecer. Não acredito que alguém. Que tomou uma ferroada de abelha. Um dia. Ou de uma vez. Que é diferente. Os animais são bichos diferentes. Tem sua. Positividade também. Na ferroada da abelha. Isso tem né. Para quem. Para quem não tem problema. Tem umas coisas que não pode ser. Essa é. Abelha ali. É italiana né. Que chama. Então assim. Primeiro eu queria. Só que tu fizesse um relato para o canal. Acho que é importante. Apaga aí. Então. Alguém. Vicente. Fizesse um relato para o canal. Uma vez. Vem uma catiga. Qual o estado dessa caixa. Como você recebeu essa abelha. De quem. De onde ela veio. Como foi isso. Essa abelha. Rapaz. Tem tanto tempo. Essa abelha. Eu conheci uma pessoa. Que tinha um. 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 morreu agora, esse ano passado. Por que eu teria esse relato? Porque isso é importante. Primeiro, uma pessoa já envolveu uma questão de religiosidade, quem disse, religiões africanas, que Ubanda, Tandomblé, todas as religiões são africanas. São de boa parte da nossa formação, da nossa etnia, da formação do brasileiro. Eu tenho sangue negro. E tem a maior merece para essa abelha. Sim, a pessoa, né? Então, aí o que aconteceu? Quando você se afastou da abelha, faltou alguma coisa de manejo, apesar de que a caixa não está adequada, ela precisava de um manejo mais adequado, já começando pelo tamanho da caixa, pela questão da biologia da abelha, essa abelha tem uma biologia diferente, por exemplo, de uma jatilha, não aconteceu isso. Por que isso é importante? Eu trouxe esse relato aqui. Porque esse vídeo, ele vai servir para muita gente. Ele é um pontapé inicial para muita gente estar querendo criar abelha, tem muita gente empurrando abelha, de todo jeito. Ele perguntou quanto era abelha, eu não disse nada. Eu disse quanto, Isaac, a abelha para ele? Nada. Nada. Eu disse para ele, manda ele vir aqui, manda Vicente, não falei Vicente, porque eu não sabia o teu nome, manda ele vir aqui para ele vir a abelha, então, não vou te cobrar nada, eu não ganho com isso, eu sou funcionário público, não ganho bem, mas nunca reclamei de salário, nunca vi eu chegar a entrada de sala de aula, eu chamo a atenção dos meninos lá, que às vezes estão me bagunçando, que eu ganho mal. Inclusive os estados do Nordeste, o estado do Maranhão que paga o melhor salário no ensino básico e segundo a Bahia. Eu tenho todo um apreço pela Bahia, inclusive, anteriormente saiu uma pequena reportagem falando do Rui Barbosa. Para mim, não sou da área de ciência jurídica, mas para mim o maior jurista de toda a história da humanidade. O que o Rui Barbosa foi, representou e representa até hoje, o que ele deixou, o seu legado, é incontestável. E aí, eu, essa aqui eu vou fazer, eu vou acompanhar, tem três, eu não vou poder aumentar esse espaço aqui, poderia ter, só mais pouco, para manter essa base, só levar, mostrar para você como é possível se transformar nisso aqui, que está só uma quantidade de cera geoprópica, transformar isso aqui em uma abelha. Aí você vai acompanhar, tá? Essa semana eu tenho uma abelha, eu tenho pelo menos umas 50 abelhas que eu posso chamar, o pessoal chama de visão, mas o que eu faço é multiplicação. Como disse de Criar, que você viu há pouco, lá no início do vídeo, eu faço uma nova abelha de sangue. Então é isso, gente. Eu estou aqui com o Vicente, estou com o filho do Vicente, que é o Isaac, que é o meu aluno, em determinados momentos, duas vezes na semana, instruções sobre tecnologia, essa parte toda, que envolve desde as tecnologias mais primitivas, claro que eu tenho que fazer uma, não posso fazer uma abordagem, geral, total, mas eu faço a abordagem mais cronológica, inclusive nas ciências, no caso que é ciências, tecnologia, tecnologias, e eu espero que você tenha gostado, você tenha entendido qual é a proposta que você quer criar uma abelha, o que é que você tem que se dispor, e você tem que ter cuidado o tempo todo. A abelha na natureza, pela agressão do homem, ela morre, quando é na natureza. aqui é artificial, porque é uma estrutura criada pelo homem, apesar de madeira, mas aqui mudou, aqui é cativeiro. Então, então, eu queria agradecer, assim, o trabalho que você faz aqui, na escola, o Admin, o trabalho que você faz aqui, porque, se todos os professores, se dedicassem, assim, dessa forma, mesmo com essa coisa que a gente tem com a escola culta, esse abandono, seria legal, porque nem todos se dedicam a isso. Isso é, quando eu cheguei aqui em 2015, eu estou nessa escola, estou no estado da Bahia, concurso 2005, mas foi realizado no início de 2006, inclusive aqui dentro do colégio do estado do Arrui Barbosa. Isso aqui era um depósito, muita coisa, aqui eu tirei, eu e mais alunos, no caso, mobilizei para um sábado, se não me engano, foi 13 de abril de 2015, eu tirei daqui, foi tirado dois caminhões, metade de um caminhão, esses caminhões de seis pneus, três eixos, carregado de cadeira, mesa, tudo até sanitário, aqui, vaso sanitário quebrado, aqui dentro, e outros entulhos, dessa área aqui, que tem 208 metros quadrados, essa área toda. Aqui não está bem adequada, essa folha aqui, inclusive para a conservação, porque o solo é muito arenoso. Então, a criação de abelha, passou a existir aqui, de 2017 para cá, e as abelhas estão todas mesmas, como se pode observar, se eu abrir todas as oito caixas aqui, elas estão todas bem. Então, o que eu quero dizer para você, primeiro, a escola pública, eu sou o rio da escola pública, praticamente tudo eu fiz na escola pública. Alfabetização, só fui bolsista no ensino médio, até pós-graduação, foi tudo na escola pública. Eu sei que tem um abandono sim, tinha proposital, mas, eu não estou aqui prestando favor, e não aumenta um centavo o meu salário no estado da Bahia, se eu criar abelha ou não criar abelha no colégio do estado do Arrui Barbosa, se eu ensinar os alunos sobre esses animais, mas eu acho que é uma coisa que pode melhorar um pouco, porque eu já trouxe aluno aqui, aluno ficou aqui, aluno já multiplicou a abelha aqui, aluno já coletou mel aqui, seguindo as práticas corretas, e isso para o aluno fica. Não sei se ele vai se tornar a filtramento biólogo, como o instrutor dele. Pelo menos vai respeitar a abelha, se ele se tornará um agroneônimo, ou qualquer outra carreira que tenha alguma coisa a ver com abelhas, mas o fato é que eu estou fazendo uma coisa à parte, aqui foi tudo, eu costeado o meu bolso, essa estrutura aqui, telhas ecológicas, caiba, uma linha, cano de 100, concretado, aqui no chão, tudo é mantido, a alimentação que eu trago aqui, eu acho que poderia ser exemplo, não sei se é exemplo, exemplo é Deus para mim, eu sou Deus, não pertenço a nenhuma religião, apesar de ter sido criada uma religião, recebendo a orientação de uma religião cristã, mas para mim Deus é a natureza. Religions são nossas ações, mais ou menos isso, as nossas atitudes, que o cara pode dizer que está carregado a uma religião, e está fazendo práticas, genocidas, ecocidas, e etc, então o que eu quero dizer para você, é que, isso pode ser a diferença, pode, eu sei que é a única, até hoje, escola de ensino básico, seja municipal, estadual, seja pública ou privada, que tem no Brasil, que tem uma criação de abelha racional, uma criação racional de abelha nativa, com esse intuito, de passar alguma formação, ou pelo menos informações para os alunos, então assim, eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas é justamente para impactar, para impactar, para o pessoal que acompanha o canal, entender, a gente não quer dizer mais, entender, e aí para a gente encerrar, primeiro, eu agradeço você ter vindo aqui, você acreditar, você ensinar tão bem a ter o filho, porque a gente sabe que ele é um homem, apesar de que ainda é um adolescente, mas a atitude de um homem, e pedindo mais uma vez para você, assinar o canal, compartilhar o vídeo, acionar o sino, para receber outras informações, deixar o seu like ao final, ou seja, o seu joinha, e até o próximo vídeo.